Marcos Florão mandou um barato aqui, vamos lá. Ele falou, ninja, tô trampando como líder de um açougue. Porra, meus parabéns, mano. Tô na missão, mano. E Deus tem me abençoado muito. Meus parabéns, mano. Que Deus abençoe cada vez mais, sangue bom. Recebeu um aumento de salário. E tem dois açougueiros, um que tá lá há um tempo e o outro que entrou depois da minha pessoa. E os dois tão doídos por conta de eu ter sido promovido. E eles não. Eu tô sentindo os caras me puxando pra trás no trampo, mano. Como que eu faço pra resolver essa parada que tá osso, mano. Ô Marcos Florão, você só controla as suas atitudes, meu troto. Você só controla a sua postura. Dos outros, a negatividade dos outros, a filha da putagem dos outros. Você deixa elas exatamente pra eles. Pra eles, mano. Quem tem que responder por isso é eles. É você que não pode abrir o canal pra ficar entrando na mesma vibração. Na mesma vibração. O que você tá passando agora aí, você tá entrando num período que é onde a gente tem dentro do basquetebol. Dentro dos lugares. É onde, mano, você tá lidando com o ser humano. Tá lidando com o ser humano, malandro que é tua vaga. Tá querendo te fudendo. Você controla a tua conduta. Então, você tá tendo uma oportunidade de ouro de entender sobre solitude e entender sobre ser responsável por você. É poucas ideias, mano. Poucas ideias. Você continua tratando todo mundo da maneira como você acha correta. Como você acha tranquilo. Só que não fica de gracinha na parada. Não fica se envolvendo. Não fica querendo agradar. Eu tenho um trampo pra fazer. Sabe? Você coloca as coisas que você não pode controlar na mão do divino, meu brado. Na mão do divino. Deixa que os malandros se enforcam com a corda deles. Sabe? Ah, fizeram puta de um complô, puta de um barato. O povo embalando. Sua consciência tá tranquila de você tá fazendo puta trampo e sendo zica. E isso é pra você parar também de ficar com as amizadezinhas, querendo agradar todo mundo. É poucas ideias, Tuto. Eu tô na missão. Sabe? Eu tô aqui pra estar legal com você. Você tá me tratando que nem bosta. Se fuder, cara. Poucas ideias. Sabe? Só que você não precisa entrar nesse combate. Foca cada vez mais em você. E no teu trampo. Sabe? Vai ficar claro o barato. Não tem derrota quando você começa a fazer a coisa certa, meu brado. Não tem derrota. Você começou. Você entrou. Você pegou. Você entrou no trilho de fazer o bem. De fazer a coisa certa. De ser um cara foda. Agora toca o bonde. Ninguém falou que vai ser o Maio de Rosas. Você vai se fuder. Galera, você acha que tá todo mundo contente? Ai, que legal. Tá o caralho. Sabe? Só que a única pessoa que interessa estar contente aí é você e o teu patrão. Você tá aí pra fazer um trampo. Eu já tive que jogar com gente que eu odiava. E a gente tinha que jogar. Poucas ideias. Tô jogando. Tô na missão. E já era. Só que você sintonizar na parte negativa. Começar a querer desejar o mal. Fazer um barato pros outros. Só saiba que isso tudo é você que tá plantando pra você. Sabe? Mas isso só vai dizer pra você, mano. Isso tudo que eu tô falando aqui. Eu tô falando isso baseado no que você me disse aí. Eu não te conheço. Eu não sei. Mano. É você ser você, meu truta. Você ser você. Se você é um malandro sanguinário. Poucas ideias. Seja. Poucas ideias. Se você não é, não é. Sabe? Então, a parada é essa, mano. Porque, muitas vezes, a pessoa, quando ela começa, sabe? E é isso que acontece com a parada. Quando a pessoa começa a se espiritualizar, entendeu? Quando a pessoa começa a querer viver essa vida maravilhosa, aí é onde você vira o bonzinho. E o bonzinho é um puta de um otário. É um puta de um trouxa. Sabe? Tem nada a ver com você estar se espiritualizando, com Deus brilhando em você, que os outros vão cagar na tua cara. Vai fazer o que? Mandar se fuder. Mas isso tem que ser você. Sabe? Eu não sou você. Eu não sei como você é. Você tá ligado? O cara tá com poucas ideias. Vai se fuder, truta. Sai fora. Vê se me erra. Tomar no teu cu. Barato é louco. Sabe? Não tem nada do bonzinho do barato. O problema do negócio é que o cara fica bonzinho. Fica bonzinho. O cara tá te fudendo aí e você... Ah, é porque... Isso é coelho. Mano, cada caso é um caso. Tá ligado? Qual é a sua personalidade? Quem é você? Entendeu? E entender que é o seguinte, malandro. Eu tenho aqui o meu... Esse sou eu. Eu tenho meus limites, meu barato. E aqui vai. Me desrespeitar aqui nessa parada não. Sabe? Vai ter uma hora que você tem que se impor na parada ali. É, mano. Eu não quero isso aí. Sai fora. Tá ligado? Porque se não... Se não é o que acontece com todo mundo. Fica o cara super bonzinho aí. Super na parada. Tá ligado? E a galera cagando na tua cara aí, te fazendo. Então é assim, mano. Você é responsável pela tua conduta. Você não é responsável pela conduta dos outros. Tá ligado? Então assim, só que você sabe muito bem, mano. Se você não pôr limite pra galera, a galera vai cagar na tua cara. Vai cagar na tua cara. Sabe? Então é isso, mano. É você, você sabe eu... É você que tá no trampo. Tá ligado? Você tá conseguindo me seguir nessa linha de raciocínio? Sabe? É você que é o... Sabe? Porque é assim, ó. Você, mano... E é essa parada que eu tô dizendo. É assim, ó. Você não pode viver a vida como outro cara ia viver. Você é você, mano. Como é que você reage na parada? Reaja. Reaja, sabe? Age de acordo com os seus princípios, com o que você acredita. E o que a gente tá vendo aqui é baseado nas experiências, sabe? Nas coisas eu tô dividindo com você. Mas você já sabe que não é pra você tá ali no... Relacionar com essa vibração. Então põe limite no barato. Sabe? Ah, mano, eu tô lá, eu tô muito sozinho. Graças a Deus, caminho solo. Eu e Deus tá ótimo. Tá ótimo. Tô fazendo o meu trampo, tô executando, tô na missão e é isso. Sabe? Não ficar com picuinha, não ficar querendo... Então é isso, mano. É assim, você vai fazer os seus baratos. Não tem uma cartilha assim só de... Tá ligado? É, lembra, mano. O bonzinho só se fode. Sabe? Ser bom não tem nada a ver com ser bonzinho. Essa é a parada, mano. Essa é a parada, mano. Essa é a parada, mano.